Quá 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 Você não é um pato pra fazer quá Quá, quá? Não Você é uma galinha Não, não, não Quem faz é um gato É um gato Você é uma galinha, lembra? Quá, quá Não, não É um cachorro Isso É uma galinha Faz cocô 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 Isso, o cocô 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 De olhos vermelhos De pelos branquinhos De passo ligeiro Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou puloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cambalhota Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos De olhos vermelhos De pelos branquinhos Te passo ligeiro Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou puloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cambalhota Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era E fiquei barrigudo De olhos vermelhos De pelos branquinhos Te passo ligeiro Eu sou coelhinho Tô muito assustado Porém sou puloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cambalhota Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era E fiquei barrigudo Com casca e tudo Eu fui par Eu fui parada